Você conseguiu entrar na Escolinha? Você fez a Escolinha também? Sim, eu fazia lá o seu ptolomeu. Fez a Escolinha, sendo que tem a versão nova agora. Sim, sim. Tem a versão da Escolinha, você não foi convidado para estar? No elenco fixo não, porque tem uma política lá que eu acho certa, que é quem fez não pode fazer, se quiser reformar o elenco inteiro. Então não faria sentido pegar meia dúzia que está viva e botar lá e misturar com outros que nunca fizeram. Isso seria outro programa, fazer um revival da Escolinha com o pessoal que está ainda aí. Isso é uma coisa. Agora você misturar pessoas, que era um programa de paródia. Esse é o estilo do programa. Você pegar atores atuais imitando e ficou uma coisa fantástica. Ficou uma coisa incrível. Realmente eles conseguiram fazer uma coisa maravilhosa. Eu ganhei o par-CP da redação, dos três primeiros. Você é um bom redator, a gente sabe disso também. Foi um desafio incrível, porque você ir lá fazer a Escolinha como ator, você decora aquele textinho ali e você levanta e faz. Foi uma coisa incrível, também foi desafiador. Não é um personagem com textos bastante complicados, no meio daqueles monstros ali na comédia. Mas você sentar e escrever é outra coisa. Mas você também fez teste para o professor Reimundo também? Não. Ou foi direto para o Bruno? Não, não teve teste. Não teve teste. A hora que eu fiz agora nesse ano foi uma participação com o seu Ptolomeu. Sim. Os dois se encontrando, como se fosse um primo do Ptolomeu atual. E ficou uma coisa muito legal. Nossa, foi incrível. Mas já foi pensado no teu irmão para fazer, o professor Reimundo? Olha, eu acredito, sim. Realmente eu não sei. Você chegou a ficar chateado? Não, eu não sei. Imagina. Porque tem que chegar a voz também. É complicado. Ele ficou numa situação ali complicada, né? Porque é um personagem muito icônico, muito vivo. O próprio Viva, né? Canal Viva, assim, reacendeu a escolinha de uma forma incrível. E aí que eu falo o negócio da comparação. Não tem como não comparar. Mas ele foi muito bem. Eu acho que ele realmente conseguiu fazer uma coisa incrível. Ele só elogia, né? Ele é ótimo também como ator, né? Ela é muito talentoso. É, ele é muito talentoso. É muito orgulho também, né? Nossa, demais. E a Sininha, né? A Sininha dirigiu, voltou a dirigir novamente na escolinha. Depois de tantos anos de dirigir o teu pai, né? Sim, sim. Antes de tanto tempo ela chegou até a comentar que em alguns momentos ela confundiu isso, né? Ela olhava e falava, meu Deus, quem eu estou dirigindo, né? Isso é muito louco, né? Muito. Ver tudo isso de novo. Muito.